Olá, queridos! Canal Apocalipse Final dos Tempos, 28 de agosto de 2020, 13 horas e 1 minuto. Eu hoje estou apresentando um vídeo que, na realidade, eu já gostaria de ter apresentado, mas hoje finalmente está saindo. Ok, todo o material que eu vou apresentar, eu peguei foto desse canal aí, Our Sky Today, que é esse senhor que administra, e também Roger Paul e Our Sky Today junto, né? Eu consegui conhecer esses dois canais através de um inscrito aqui na beira do mar, que também gosta muito. E eles ralam mesmo, eles acordam cedo, eles tiram foto do sol nascendo, eles filmam um monte de coisa, eles já têm drone, eles ralam. A única problemática que eu vejo é que eles botam tudo o nome de Nibiru, e na realidade não é. São planetas do sistema Nêmesis que eles já estão conseguindo ver. Por quê? Porque eles estão em Michigan. Michigan fica, sim, no cantinho dos Estados Unidos. Eles estão perto desse lago aqui, Lago Huron. Ele, inclusive, tira muita foto aqui, vocês vão ver. Então, esse lago, a metade dele fica em Michigan, nos Estados Unidos, e a outra metade fica no Canadá. Ok? Então, no Canadá, Alaska, México, é onde tudo está acontecendo, onde os planetas são vistos a olho nu, né? Através das câmeras. E, então, a gente, aqui, nesse finalzinho, nesse cantinho dos Estados Unidos, eles já estão conseguindo ver alguma coisa. Ok? Então, vamos às fotos. Essa aqui é uma, em que eles, aqui é original e aqui é com filtro. Aqui é o sol, o sol. Então, já estão conseguindo ver um planeta aqui. Ok? A foto seguinte está no mesmo vídeo, esse vídeo está lá à disposição. Eu vou deixar os links dos dois canais aí. Tá? Só que o planeta andou um pouquinho e agora andou um pouco mais. Ok? Então, vamos à frente. Então, esse aí é o Lago Huron. Né? Aqui a gente já vê um planeta, outro do lado e aqui mais dois. Bem distantes. E a gente ainda vê aqui uma das esferas ou a outra do planeta iluminado, que eu preciso até falar com vocês sobre isso. Mas deixa ele aparecer aí que eu falo. Ok? Essa aí é a mesma foto, que é apenas recortada, mostrando o planeta mais próximo. Ok? Mesma coisa. Esse aí é o Lago, né? Ok. Esse aí é o planeta luminoso. Minto. Tenho que reparar, tenho que consertar. O Rudimar estava conversando comigo que planeta não tem iluminação. E se você for parar para perceber, realmente, a Terra não tem. Ela recebe iluminação do Sol. E assim são todos os planetas do nosso sistema. Eles recebem. Então, esse termo que eu uso, planeta luminoso, ele, digamos que agride a própria astronomia. Né? A gente não sabe o que acontece com esse planeta. Porque ele apresenta uma iluminação. Eu não sei se essa iluminação vem do Sol que bate nele. Ele tem um pigmento lá diferente. Eu não sei como é que é o esquema. Mas nós combinamos que nós iríamos chamar de planeta iluminado. Porque aquilo que é iluminado recebe iluminação. E planeta luminoso, ele tem iluminação por si só. Então, como o planeta não tem iluminação por si só, a gente vai passar a chamar de iluminado. Ok? Ó, então aqui tá cheio daquelas esferas luminosas. A gente percebe que aqui elas estão meio coloridas, né? Ok? Vamos seguir em frente. Aí é um recorte. Só que mais assim, em cima, né? Ok? Aqui já aparecem dois planetas. O planeta iluminado, as esferas que ficam bem claras, né? Mais uma foto aí do planeta iluminado e as esferas que aí, nesse caso, ficam coloridas. Mais uma aqui, ó. 9h50 da manhã. Aqui também tem mais dois planetas. Ok? Quem olha assim pode até pensar que isso aqui é um planeta, né? Mas são as esferas que nesse momento aqui estão recebendo uma iluminação e acabaram ficando com essa cor. Seguindo em frente, de novo. Na realidade, a mesma foto lá, aquela era recortada. Ok, queridos? Então, essa é a novidade. Os planetas do sistema Nêmesis, pelo menos uma parte deles, já estão sendo vistos lá através dos Estados Unidos, através do estado de Michigan. E nós devemos essas fotos aí a esses guerreiros que também estão de olhos no céu. Ok? Roger Paul e Our Sky Today. E eu vou deixar o link dos dois aí embaixo. Ok? Então, foi mais uma novidade. Os planetas já estão sendo vistos através dos Estados Unidos, ali bem do cantinho. Ok, meus queridos? Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. E aí E aí Obrigado.